Cidade agora, oferecimento, Mercadão dos Óculos, Rua Piracicaba, número 594 Centro, M-T-CAP, Cicobi, Supermercado São Pedro, G-House Negócios Imobiliários, Noca Lanches, Modelo Ferramentas, TR Motors, Primba Crede, Oral Unic Implantes, por você, sempre o melhor. Rede Caetano Materiais para Construção, construindo sonhos com você. Master Telecom, Loja 1, Avenida Porto Alegre, 450 Centro, Loja 2, Avenida das Tamareiras, 883, Residencial Buritis, Oral Sim Implantes, Avenida Minas Gerais, número 222, Arte Reverte, Construções, Reformas e Acabamentos, Rua Paranatinga, número 357 Centro e Instituto Visão Solidária.